e aí pessoal tudo bem com vocês hoje eu tô com o meu hibisco aqui fiz isso aqui de estaca essa planta aqui está comigo há seis anos e essa planta eu fiz mais de curioso e até hoje já tá comigo aí ó aí hoje eu vim mostrar ela aí até um detalhe interessante aqui ó ela tem uma orquídea que eu plantei aqui aí eu que já tá até com flor eu vou estar mostrando o detalhe dessa planta aí ó aí vou mostrar o detalhe aqui deixa o vídeo aí aqui pessoal é o detalhe a orquídea que eu plantei nela já saiu umas flores aqui ó tem mais umas outras aqui que vão sair também e abriu essa outra aqui aí essa planta aqui ela tá comigo tem seis anos entendeu é uma planta que é legal um formato legal podem ver o tronco também o tronco é bem robusto eu vim mostrar mais um detalhe aqui na orquídea detalhe dela como é que ela tá ó é isso aí pessoal o vídeo foi isso aí compartilhem se inscreva no canal e aciona o sininho aí para receber a notificação dos próximos vídeos e até o próximo vídeo valeu E aí o Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma